Essa semana uma notícia caiu como uma bomba para diversos fãs da série Sinti Alkampaman. O jornal turco Sabah noticiou que Rander Çay e Emurat Can Akdoğan namoram há mais de um mês. O jornalista Bulan Jancourt revelou mais detalhes sobre o suposto novo amor de Rander. Bulan disse que quando Rander declarou que ela e Keran eram apenas amigos, ela estava realmente dizendo a verdade. O jornalista disse que a pessoa que uniu o casal foi a irmã de Murat, Jansu Haichsoilu. E outro ponto é que Jansu também é amiga do ex-namorado de Rander. E o cantor Murat Dautilik. Além disso, Jansu é amiga de Ganser Çay, irmã de Rander. A amizade das duas irmãs mais velhas é antiga. E seus maridos, Hakan e Janar, também são amigos. Murat ficou interessado em conhecer a atriz e a irmã dele aproximou os dois. Depois que esses rumores se espalharam pela imprensa turca, o que os paparazzis turcos fizeram? Isso mesmo, foram atrás da atriz que foi vista saindo de uma loja e não respondeu as perguntas dos jornalistas em relação ao suposto relacionamento com Murat Djan. Como vocês podem ver, a imprensa turca deu um dossiê completo. Agora vocês já sabem, só poderemos dizer se é real ou não caso o casal apareça juntos em público ou se a atriz assumir o relacionamento. E tem outro ponto, acredito que se isso for verdade, o casal não vai assumir agora, devido ao trabalho atual da atriz. No qual as fãs apreciam muito a parceria dela com Keran. E a idealização dos dois juntos na vida real, potencializa o interesse das pessoas pela série. Ainda mais agora que a produção está com a audiência caindo. Lembrando que Keran e Hande negaram que tinham um relacionamento amoroso na vida real. Apesar das fãs acreditarem e a mídia turca já ter divulgado que eles estão juntos. O que é verdade nessa história se Hande está com Keran ou com Murat? Ou talvez sozinha, só o tempo dirá. Quer saber mais sobre séries e notícias turcas? Se inscreva no canal e deixe o seu like. Ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais! Tchau! 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 Tchau!